E segue internada na UTI da Santa Casa de Arassatuba, uma mulher que sofreu uma parada cardíaca depois de testemunhar um acidente de moto ontem à tarde. O motociclista teve ferimentos na perna e estava sendo atendido por uma equipe do SAMU quando a testemunha teve uma convulsão. Os bombeiros chegaram e assumiram o atendimento do motociclista, enquanto os profissionais do SAMU foram socorrer a mulher. Ela foi reanimada e levada para o hospital. Segundo a assessoria da Santa Casa, o estado dela é estável. Já o rapaz que sofreu o acidente está fora de perigo.